Coisas mais bizarras já encontradas no Google Maps Que que vai sair mano, o cara tá dando zoom, mais um zoom, outro zoom Clicou ali, que que vai acontecer? Embaixo da ponte Uou, que que é isso? Meu pai amado, galera do céu, olha o que que tem embaixo dessa ponte Mano, credo véi, que horror, você tá maluco, tá maluco, sai pra lá Coisa feia, você tá doido meu filho? Nossa mano, olha que bizarro, parece que é uma pessoa Não só uma pessoa, eu não sei, parece que é uma assombração pra falar a verdade Olha só isso aqui, misericórdia pessoal, não tô acreditando nisso aqui não mano Olha só esse aqui agora mano, vocês podem perceber galera que tem um coelhinho aqui E ele está prestes a atravessar a rua Quando a pessoa clica pra poder avançar aqui o carro do Google Maps Cadê o coelho? O coelho sumiu, o coelho tava aqui, não tá mais, não tá na rua E de repente Mano, o coelho tá voando Como assim véi? Caraca, pelo amor de Deus, por essa eu não esperava Eu juro pra vocês mano, sinceramente não tem como esperar que isso fosse acontecer véi Se liga nisso mano, de boa, o coelhinho tá aqui ó, o coelhinho tá aqui, tranquilão Quando o cara clica pra poder adiantar ali, o coelho some né Você deve imaginar mano, para onde o coelho foi? Oh meu Deus, ele desapareceu E ele simplesmente se transformou no coelho voador Olha onde que tá o bendito do coelho mano Ele meteu um salto, ele meteu um pulo por cima do carro do Google Maps Mas mano, não foi um pulo qualquer, foi um pulo ninja Você tá doido mano, olha a altura que ele foi Bom, agora tá continuando aqui, mais um zoom, outro zoom Mano, e agora deu um zoom ali Tá chegando Vamos lá, calma Antes da, calma, calma, calma Antes de nós vermos o que que vai ter de bizarro aqui nessa imagem agora Galera, você que tá me assistindo tem que clicar no like nesse vídeo Deixa o joinha aqui, vamos lá galera Pra poder me ajudar, é muito rápido, é muito fácil Só clica no joinha aqui embaixo E também se inscreve no meu canal se você gosta desses vídeos aqui, beleza? Tá dando zoom Mano, como é que essas pessoas encontram essas coisas? Elas vão dando zoom aleatoriamente e acham coisas bizarras? Eu não sei Mas enfim, o que que vai ter aí? Que que é isso? Meu Deus do céu, você tá doido? Que que é isso? Meu pai amado, tem um monte de... Nossa, tem vários Tem vários bebês What? Mano, tem um bebê aqui, tem outro bebê aqui, tem outro bebê ali Eles tão escalando esse prédio aí Meu Deus, tem um monte É uma infestação de bebês aranhas Mano, o bebê é uma aranha e consegue escalar o prédio Que lugar é esse? Misericórdia Isso é algo assustador Imagina você na rua e se depara com um prédio com um monte de bebê escalando esse prédio Não faz o menor sentido Porém, é assustador Mano, por favor, alguém consegue me explicar o que que aconteceu aqui? Porque eu não consigo não, mano Olha isso E agora... Não, calma aí Calma aí Google Maps dentro do banheiro? Eu nem sabia que tinha isso Google Maps no banheiro O que que tá acontecendo? Google Google O que que está acontecendo? Isso é montagem, não é possível Olha... What? O cara... Tem uma pessoa dentro do banheiro Só que ele tá fazendo algo que eu não sei explicar Mano, o que que essa pessoa tá fazendo? O maluco tá dentro do vaso, de cabeça pra baixo Alguém explica pra ele que não é assim que a gente deve usar o vaso sanitário? Por favor, eu acho que faltou essa... Faltou esse ensinamento quando ele tava na escola Porque... O que que ele tá fazendo, velho? O que que você tá fazendo na sua vida, meu filho? E agora, isto é real, ó Mais uma pessoa que não para de dar zoom Vai dando zoom O que que é isso? Uou! Mano! Os caras encontraram o Homem-Aranha no Google Maps Será que é o Homem-Aranha de verdade? Caraca, velho Olha só Que isso? Olha o carrão como a aranha tem Deixa eu ver, peraí Ô, louco Olha só o Homem-Aranha tem o Lexus Que isso aí? Ele tá sinistro, pessoal Beleza Mas aí, de repente, você olha pro teto da casa E tem o Homem-Aranha No teto da casa E ele tá, tipo assim, mó com aquela pose de filme mesmo E caraca E alguém borrou a cara dele, né Tipo assim É, vamos borrar a cara dele Porque ninguém consegue perceber que é o Homem-Aranha, né Tudo bem Alguém não encontrou um lugar pra poder estacionar Ai, ai, ai Lá vem O que que encontraram dessa vez? Não Não Mano O que que é isso? Google Google Maps Olha só Quer dizer O que que tá acontecendo com o mundo, né, mano? O Google Maps, ele só captura as coisas bizarras que as pessoas fazem Que leva um cidadão a estacionar o carro dentro de uma caçamba de lixo Eu não sei Mas se você tá jogando o seu carro fora, meu filho Fala comigo, me deixa um comentário aqui Porque dá pra mim que eu quero, porque eu tô precisando, inclusive, tá? Depois de muito tempo, eu tô tentando imaginar como que ele conseguiu enfiar o carro dele aqui dentro dessa caçamba Porque não tem nenhum tipo de plataforma aqui, né? E esse negócio é alto, velho E como que o carro entrou ali dentro e não vai sair? Pra sair não tem jeito, né? E agora, ai, 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 mano Não, peraí, já começou errado Vocês perceberam o que eu percebi? Olha aqui Essa pessoa que tá aqui na moto Ela tá pilotando a moto com apenas uma mão E a outra mão, ela tá segurando o telefone Ela tá no zap zap Eu já entendi tudo A pessoa tá pilotando uma moto e falando no zap zap ao mesmo tempo Vai dar ruim Vai dar ruim Não tem como essa história acabar bem Vamos ver Ó, o cara adiantou Eu falei, mano Já começou a dar ruim Foi um passinho pra frente E a moto do cara que agora já tá desequilibrada Anda mais um pouquinho Vamos ver Ah lá, ah lá, ah lá É por isso que é proibido, galera Usar o celular enquanto está dirigindo Olha lá Deu ruim Pelo amor de Deus O cara... Que isso? O cara caiu da moto Mas a mão continua no zap zap Caraca Esse maluco deveria estar tendo uma DR, hein? Eu acho que era uma conversa muito importante Porque nem quando teve um acidente Ele soltou o celular da mão dele Ele continuou aqui, ó Só olhando pra tela E agora, galera O que eu encontrei? Vamos ver O cara tá aqui no Google Maps, né? No meio da floresta E... Uou! O que que é isso? Meu Deus do céu É o monstro? É o homem das cavernas? Galera, o que que é isso aí? Fala pra mim nos comentários o que você acha que é isso E agora? Tá, tem um caminhão aqui Até agora nada demais Continua virando a câmera ali Uma sereia Eles encontraram uma sereia no Google Maps Isso aqui é de verdade? Ou será que é uma estátua? Hum... Agora eu não sei, galera O que vocês acham? Qual a sua opinião sobre isso? É de verdade ou é uma estátua? Fala pra mim, mano Mas o que é bizarro é bizarro Olha só Em cima da pedra De Buenas Tomando aquele solzinho Tranquilex E... Foi capturada pelo Google Maps, né, mano? Temos um caminhão Tem uma pessoa aqui, né? Pegando algumas coisas do caminhão Até aí, tudo tranquilo, né? Andou um pouco mais pra frente Que 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 é isso? Meu Deus do céu O que que... O que que esse cidadão Tá tentando fazer desse jeito Dentro do porta-malas? Só tem gente doida aqui nesse vídeo, galera Meu Deus do céu O que que é isso? Galera Que... Que negócio é esse? Olha esta imagem Que eu acabei de encontrar Aqui do Google Maps Tô tentando entender Se isso tá aqui É um bug, né? Às vezes na hora que passou o carro A hora do Google Maps Deu um bug bizarro E aí, sei lá, mano Arrastou a perna da moça ali pra trás E a outra foi pra frente Mas que ficou estranho Ficou Olha a posição Parecendo tipo aqueles seres místicos Ou será que, na verdade Ela é assim mesmo? Eu não sei Eu não faço a menor ideia O que você acha? Será que é um bug? É um glitch? Ou será que ela realmente é assim? Eu não faço a menor ideia O que que você acha? E se você quer ver mais um vídeo Mostrando outras coisas bizarras Deixa o joinha aqui E se inscreve no meu canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.